Quantos filhos de santo você tem? Hoje eu estou com 42, 43. É uma galera pra... É, mas eu já tive 85. 85? Se eu tenho... Seu terreiro comporta quantas pessoas? Ah, é grande lá. Tem quase 300 metros o salão. É grande. A gente atende em média ali, numa gíria normal, 90, antes da pandemia. Gira de Exu, 130. A galera sempre curte mais a... Não é? Até nisso o pessoal pretende a esquerda. E no final do ano também. Até graças a Deus. Mas você sabe que é legal que a gente está fazendo isso de final de ano? Eu falo que existe o projeto Verão, que é os caras que vão pra academia. E existe também o projeto Perdão. Que o cara faz merda o ano inteiro, e sem brincadeira. E vai procurar alguma coisa pra... Depois de outubro, cara, os terreiros enchem. Aí já vem mais. Janeiro dá uma esvaziada. Normal. Não é, galera? Aí até outubro, aí enche de novo. Porque realmente tem muita gente que no final do ano... Eu não sei se é o espírito natalino, se é o espírito de... Pô, fiz muita merda. Quero ver se o ano que vem tem um ano de bosta de novo. Então, acaba ainda nos terreiros. Uma curiosidade. Como que funciona a hierarquia dentro do terreiro? Você é o pai de santo? A Pri é a mãe de santo? Mãe pequena. Mãe pequena. Isso. Meu pai carnal é o pai pequeno. Então, a hierarquia, ela é uma hierarquia... Ela é vertical, mas eu gosto de falar que ela é meio triangular. Porque você tem um dirigente, normalmente, e você tem os seus auxiliares. Que são os pais pequenos. E aí, cada casa tem um número de pai pequeno. E aí, abaixo dos pais pequenos, você vai ter o Ogã, que tem uma grande importância também, que é o cara que toca os atabaques, os filhos de santo, os cambones. E cada... Isso é o normal, mas aí cada casa tem sua hierarquia específica, tem cargos específicos também. Cada casa. Na minha casa, nós somos divididos em graus. A nossa casa tem um pé maçônico muito grande. Então, a nossa casa é dividida em graus iniciáticos. Você passa uma iniciação. Nós temos nove graus iniciáticos. Então, é diferenciado pela cor de uma corda de São Francisco na cintura. Então, você entra na minha casa, você vai ver os médios todos de branco, mas cada um com uma cor de uma corda. Aquela corda representa o grau iniciático que ele está. Que da hora. E aí, quando essa pessoa passa de grau, ela troca de grau, existe alguma cerimônia, alguma... Sim, uma iniciação. Uma iniciação que só participa quem já passou. Então, por exemplo, da passagem do grau 3 para o 4, só assiste quem é do 4 para cima. Então, por exemplo, você que está no grau 2, você não tem a mínima ideia como é a iniciação do grau 3, do 4, do 5, do 6. São rituais fechados. Cara, é um lance bem maçonaria mesmo, não é? É. Você é maçom também? Não, não. Sou filho de maçom, meu pai. Mas são vários maçons na minha casa. E isso foi uma forma que ocorreu na pandemia de nós entendermos que a gente precisava daquilo. Casa com 11 anos. A gente viu que não. É um momento de nós fortalecermos mais. E uma forma de fortalecer foi dessa forma, desses graus. Já existiam os graus, mas não existiam as iniciações. E aí nós vamos dando motivo para cada grau. Conforme você vai passando de estágio, suas responsabilidades vão aumentando. Então você deixa de ser um médium de desenvolvimento, passa a ser um médium coroado, que é um médium que já tem o batismo, vamos dizer assim. Do batismo ele é um médium que dá passe. Aí ele passa por uma iniciação e ele vira um médium que nós chamamos de médium de banco, que é o médium que dá consulta. Do médium que dá consulta, passa mais um tempo, ele faz outra iniciação e aí ele passa para ser um médium já mais tarimbado, um médium mais experiente. Vai fazer outros tipos de trabalho, de desobsessões, por exemplo. Então por isso que é dividido dessa forma. Cara, bom demais. F commenta? Fui.